E setembro é o mês de conscientização do Alzheimer, a doença do esquecimento, que pode demorar anos para apresentar sinais. Bom, apesar de ainda não ter cura, ela pode sim ser controlada com o diagnóstico precoce, viu? Vamos dar uma olhada. Quem olha esses lindos quadros cheios de formas e cores nem imagina que o talento surgiu das mãos de Dona Celi. Ela mora em Arasatuba, tem 90 anos e hoje enfrenta uma grande batalha ao lado da filha Márcia, o Alzheimer, que surgiu há 8 anos. Tem que ter muita paciência, porque você vê que a pessoa está indo, está se desligando, mas você tem que continuar tentando mantê-la íntegra, quando bate, porque há uma oscilação entre tristeza e alegria e agressividade, embora minha mãe não seja muito agressiva, mas às vezes ela se irrita. Eu gosto muito de pintura, muito, 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 muito. Sou muito feliz porque eu faço o mesmo bicho. Eu adoro fazer bicho. O afeto entre mãe e filha ajuda no tratamento do Alzheimer. É o que acontece também com a Maria e a Guilhermina. A mãe da dona de casa tem 91 anos e descobriu a doença há 4. É difícil, mas não é impossível. A gente pede a proteção de Deus, né? E a gente vai aprendendo e as outras pessoas também vão ensinando e a gente vai aprendendo. E também ela vai mudando, todo dia é diferente. Mas a gente tem, não dá para morrer não, dá para cuidar. A doença que não tem cura pode se agravar durante a terceira idade. Atualmente, estima-se que existam no mundo mais de 35 milhões de pessoas com Alzheimer. No Brasil, há cerca de 1 milhão e 200 mil casos. E a maior parte deles ainda sem diagnóstico. O que mais se preconiza atualmente é tentar fazer o diagnóstico precoce. Sempre que começam lapsos a ficar mais constantes ou começa a mudar um pouco o jeito de ser da pessoa no seu comportamento, vale a pena já avaliar porque se for detectado que já é início de doença, deve-se começar o tratamento o quanto antes para você tentar manter mais anos na fase leve onde a vida ainda é quase que normal. Para quem cuida do portador da doença, o desafio também é grande. Os especialistas dizem que perto do paciente é sempre importante manter a calma e principalmente dar muito amor e carinho. Precisa muito carinho, amor, dedicação e muita informação. Quanto mais a família, os cuidadores conhecem sobre a doença, você pode diminuir muito mais o nível de estresse que vai causar. Tem dia que ela está moada na cama, ela não quer levantar de jeito nenhum. Aí chegam os dois bisnetos pequenos dela. Se chegar qualquer um deles e for lá no quarto e der um beijo nela, daqui a pouco ela está falando. Aí ela senta e conversa e fica bem. O amor que transforma. E nós preparamos uma reportagem para explicar em detalhes essa campanha de conscientização que fizemos ao longo da semana. A gente mostra na segunda edição do SBT Interior a partir das 7h20 da noite.